80 milhões em caixa. Pra esse ano, fazer obras como a urbanização da orla da cidade, que é a obra mais importante estruturalmente para o turismo da nossa cidade, é ter uma orla. Porque nós temos uma orla de intermários, onde o de Cabedelo não tem uma calçadinha. É verdade. E eu vou ter um calçadão, ciclovia, acessibilidade, tudo agora. Tô lendo aqui que você foi aprovado um projeto de 30 milhões de reais, é isso? Pra urbanização da orla? Isso, urbanização da orla. Esse dinheiro vem da onde? Da caixa econômica. Eu só antecipei a receita. Sim. Eu tenho dinheiro em caixa, mas eu digo, vou antecipar a receita porque eu quero fazer mais. Além da orla, eu vou fazer agora a drenagem daquelas bacias mais sofrem da chuva, que é o outro lado da BR. Eu sei. Camboinha, Jacaré, Parque do Renascer, onde tem grandes empresas que o carro não pode sair, porque não tem drenagem. Nunca fizeram drenagem em Cabedelo. É verdade. Sobretudo nessa área... Nessa área do lado da BR. Do lado da BR. Que vai pro Rio. Porque Cabedelo tem uma divisão muito visível. A pobreza vive daqui pra lá, do lado esquerdo de Cabedelo. E o pessoal de maior poder aquisitivo vive do lado direito. Das pessoas que vivem do lado direito, uma das observações que se fazia era que as pessoas do lado direito moram em Cabedelo, mas não votam em Cabedelo. Exatamente. Não é isso que as pessoas... Isso. Como é que foi essa equação aí? Que você... Porque você tinha que atender, sobretudo... Quem paga o imposto? É. Essas necessidades que você falou de saneamento básico. Porque ali é uma pobreza grande. Cabedelo não é só Intermares, Areia Dourada, Praia Formosa. Você vai no Jacaré, Portão do Poço, Recanto. Você entrar ali por dentro do Jacaré, você fica... Renascer. É uma pobreza difícil. Então como é que você agradou gregos e troianos, vamos botar assim. Fazendo gestão. Porque eu tive que pegar, equalizar. Eu tinha um certo que atendeu a prioridade, o bar de Intermares. Porque nós tínhamos que devolver a quem pagou muitos anos caro o IPTU e nunca teve nada. E um cartão postal da cidade. Cartão postal da cidade, onde eu iria trazer grandes investidores. Se eu fizesse o bar de Intermares. E consegui fazer em quatro meses o bairro. Depois eu fui começar a trabalhar do outro lado. Eu fazia um pouquinho aqui, camboinha também. Do lado de cada praia. Você vê que aquela rua, Max Água, principal do Camboinha, nunca foi pavimentada. Foi um trecho e depois era barra até o final. Hoje ela é 100% pavimentada na minha gestão. E várias ruas principais que pegam da BR até ela. Então eu comecei a atender também os bairros que precisavam de um lado e do outro. Jacaré, Portão do Poço. E eu tô fazendo isso. Eu tinha 50 milhões em conta. E meu projeto total é de 80 pra esse ano. Eu digo, eu não vou conseguir fazer os 80. Porque eu não tenho esse dinheiro. Em vez da gente arriscar, dá pra gente pedir a Caixa Econômica, o FINISA, zero imposto desse tamaninho de juros. Quatro anos de carência. Eu digo, me traga. Eu posso tirar 120 milhões. Cabedelo pode tirar. Eu sou reitinha. Ah, mas são dos melhores reitos da Paraíba. Eu e o governo do Estado também tem esse reito bom. E eu poderia tirar 120 milhões. Se eu quisesse endividar a cidade, deixar a cidade pronta, Abelardo, em três anos, eu ia prejudicar o outro prefeito. Claro. Porque ele ia receber dinheiro pra pagar a folha. Isso eu não vou fazer nunca, porque eu sou gestor. Eu não posso fazer isso. Mas eu disse, nunca tirei um centavo de real. Eu não posso fazer uma urbanização da praia que custa 45 milhões e deixar o outro lado da cidade ruim. Porque eu vou continuar sendo o prefeito dos ricos. dos pobres. Então, eu peguei a antecipação de 30 milhões da Caixa Econômica, tenho 80 em caixa, vou fazer os dois ao mesmo tempo. Perfeito. A sociedade tem apoiado? Muito. Muito. Menos o bairro Ponta de Campina, que eu até estranhei essa atitude de alguns moradores, não são todos, porque a urbanização passa por Ponta de Campina. E as pessoas que moram ali, inclusive eu, moro em Ponta de Campina, querem aquela frente da casa deles, da praia particular, e não é. Não pode. Não pode. A praia não é particular. A praia não é particular. A praia é urbana e a urbana é pública. E a cidade de Cabedelo tem 18 milhões de pessoas deficientes, trancadas em casa, que não conhecem a praia. É claro. Como é que ficou, por falar nisso, a questão das invasões da praia? Porque tinha muita gente em Campoinha, principalmente, que a pessoa tem a casa, tem a casa, ou mantém até hoje, e eles avançavam no terreno da Marinha. Então eles cercavam e aí você tinha realmente, literalmente, o pé na areia e o pé na água, que era tudo de uma pessoa só. Depois houve uma ação federal, salvo engano, MPF. Não foi isso? Isso. Que eles tiveram que recuar. Recuar seis metros. Recuaram todos, como é que ficou isso? Não, para a justiça ainda é boa parte. Ainda tem. Por isso que eu não posso fazer em Campoinha. Agora, boa parte dos moradores, muitos importantíssimos, que você sabe que lá em Campoinha mora gente grande, vamos dizer assim. Muitos dizem assim, rapaz, se essa obra sair do papel, eu recuo. Porque ninguém acreditou que ninguém ia fazer isso. Qual é o prefeito que vai gastar 45 milhões para fazer a calçada? Ninguém, mas eu faço. A gente envolve até, eu lembro aqui até, a questão do clube dos magistrados mesmo, que é em cima da praia. Em cima da praia, tem que recuar ser remédio. E aí, como o próprio nome indica, só tem magistrado, não é brincadeira, cara. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Então, eu enfrentar tudo isso não é fácil. Mas eu mostrei o projeto rola para eles, disse que ia começar. Comece em outro canto para a gente ver como é que vai ficar. E comecei pelo Dique de Cabedelo, que é um lugar lindíssimo, ponto turístico. E entrega as baratas, era só um bando de pedra, com farol velho lá na frente, você sabe isso. Hoje é lindo o Dique. Ficou lindo aquele negócio. E se você for lá agora, você já vai ver a diferença. Para fotografar, ficou muito bonito. E o acesso agora, que é asfalto, você não pega mais aquelas coisas. Você vai entrar lá agora, estacionamento para carro, para ônibus, dois grandes restaurantes, uma praça do sol, para você fazer minis eventos, uma praça de eventos mais na frente, até 60 mil pessoas na beira da praia. Nós vamos inaugurar lá com o Chiclete com o Banana Bell, Marques. Quem me chamam de prefeito chicleteiro, né? Na aniversário da cidade já vai ser... Eu me lembro de você, a gente trabalhou junto na Micarô, Vitor. Pô, eu me lembro que eu vim de Fortaleza, que trabalhava com o Siriguela, que era chicleta, e você, Micarô, eu amava trabalhar nisso. E você já trabalhava com isso. Então, eu... Minha vontade, Abelardo, realmente é devolver à Cabedelo a riqueza da cidade. Sim. Nós estamos recebendo agora só a empresa grande. Esse que estava conversando aqui nos bastidores com vocês antes, esse Intermares Hall é coisa de cinema. É isso. O Grupo Atacadão agora, que é um dos maiores do Brasil, vai tirar o Alvará agora essa semana. Eu nem lancei ainda, eu vou lançar. O Shopping Automóvel acabou de bater uma foto hoje comigo. Só tem empresa grande. O Shopping Pátio Intermares vai começar em janeiro a obra do shopping. A cidade não para de crescer. A bola da vez agora é Intermares. Por quê? Não tem mais pedágio pra se pagar. Não tem mais pedágio. Pedágio. É, claro. Não tem mais. Um antigo pedágio. Um antigo pedágio que você não queria. Construtores estavam indo embora. Porque pra você construir, possivelmente, tinha que dar uma, duas unidades pra se liberar das coisas. Hoje eles não tem mais isso. Eles hoje me adoram os construtores. Você pode ir lá ver os maiores construtores. Então, Intermares. A ponta de Campina, que é a fazendinha ali, que é a famosa fazendinha, é um prédio do lado do outro. É coisa mais linda do outro. O que é isso? Credibilidade. É uma gestão de 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 credibilidade.